Salve, salve rapaziada, mais reações dessa vez dos torcedores aí cruzeirense a mais uma derrota, semana passada foi pro Flamengo, dessa vez tomou aí 1x0 fora de casa pro Criciúma, vamos ver reações aí dos torcedores cruzeirense a mais essa derrota no Campeonato Brasileiro. Olha a recuada lá atrás com o goleirão Gustavo, um golzinho cruzeiro, pode dar até o placar do Patrick, eu não ligo não, quer 3 gols no segundo tempo não, muita emoção, vem chegando o Criciúma, aqui pela esquerda, olha o Marcelo Emes, meteu o tapa, afastou o João Marcelo, a sobra bateu pro gol, é inacreditável mano, ah não Diogo, segundos, gol do Criciúma, adivinha de quem? Bolasia, bola no fundo do barbante, o Criciúma sai na frente aos 30 segundos, hora que o Seabra fala assim, eu vou mexer, o Cruzeiro no primeiro lance do segundo tempo, o cruzamento do Marcelo Emes que veio pra esquerda, o Mateuzinho dominou estranho, o João Marcelo não conseguiu tirar, na sobra ali a batida, chute cruzado e o Bolasia estava no segundo tempo, O segundo pau pra colocar no fundo do barbante. Um para o Criciúma, zero para o Cruzeiro, Padre Guilópez. É, no bate-rebate em que o João Marcelo falou assim, eu vou cortar. Eu vou cortar essa bola. O Ramiro ficou olhando. E era nítido pra onde o João Marcelo estava projetado, que ele ia atirar no pé do jogador do Criciúma. O Ramiro não estava atento, o João Marcelo fez a sua parte. Contudo, no chute cruzado, o Bolasier dentro da área. Infelizmente, abriu o placar antes de um minuto do segundo. Você sabe que é o mais foda de tudo. Eu tinha acabado de falar. Eu fecho com o placar do Patrick, 1x0 pra mim, tá bom demais. Eu não quero 2x1 não, que é muito gol. A Fraga vai lá e faz o gol. Vai ter que ser o seu placar agora. Tá conferindo, Vá. Tá traçando as linhas lá. Tá traçando as linhas lá, Patrick. Essa linha aí tá meio estranha, hein. O que eles estão projetando no pé do Dilma? Gol. Deu gol. Deu gol. Eita, Diogo. O Criciúma, gol confirmado. Um para o Criciúma. Zero para o Cruzeiro. Quem que marcou foi o Bolasier, Patrick. Exatamente. Agora tem que correr atrás do Cruzeiro. Pega. O Palácio já soltou a bola pela direita com o Vitinho. Ah, mano. Vamos lá, Vitinho. Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora. Se o Cruzeiro vira esse jogo aí com o Vitinho, com o menino jogando em sem ser o pesadão lá, aí quem sabe o Ceaba... Eu não acredito mais. Quem aguenta isso mais, né, velho? Pelo amor de Deus. A bola sobra agora na esquerda, recebe o zagueiro Maia, domina, entraga para o goleiro. Gustavo vai lançar na frente, lançou de perto à direita, bola longa, comprida. O artefeito pelas águas, mas volta. A equipe do Criciúma, lançamento é feito na ponta da canhota. Olha o Hermes atacante, chegando na bola. Pode fazer o cruzamento, cruzou para a grande área, passou pela boca do gol. Bola espirrou. Sobe agora para o jogo, olha o chute para o gol. Vai entrando. Atenção, a bola passa e gol. 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 A bola cruzada na defesa do Cruzeiro, né, Alberto? É um problema que tem acontecido em várias oportunidades. Custou a derrota para o Flamengo. Uma bola rasteira, não conseguiu dividir com o Mateuzinho Ramiro. Depois, a bola chutada, cruzada e o Bolasce, sem que o Anderson pudesse fazer nada, o Criciúma está abrindo o placar, 1x0. 1x0 para a equipe do Criciúma. Caiu. É, Alberto, terrível. Tomaram gol antes ainda do primeiro minuto, né? É um caos essa bola aérea na defesa do Cruzeiro. Chama atenção e para o Ramiro mal posicionado, Palácios também mal. Aos 35 segundos é sacanagem. E o Bolasce, que a gente falou tanto antes da atração. Pessoal, estava impedido aí. O Cruzeiro está reclamando bem. Vamos ficar de olho aí, por favor. Beleza. Beleza. Mas o Bolasce, enfim, principal jogador do Criciúma, que requer atenção. Não pode ter espaço, ainda mais na pequena área, né? E ela rima no ataque do Criciúma. Perigosamente chega aqui com o Hermes. É pela ponta esquerda. Vai tentar dali o cruzamento. Conseguiu o cruzamento. É feito. A zaga aliviou, parcialmente voltou. Ganhou o turno, não distância, abriu espaço, bateu a entrada e a gol. É a... Baldo Criciúma, aos 28 segundos da etapa complementar, uma titubeada, abriu clarão. A zaga aliviou, camisa número 11, Bolasce, mandou essa bola para o fundo do gol. Numa pichotada da zaga cruzeirense. Agora, na ação azul-celeste, 28 segundos da etapa complementar, um para o Criciúma, zero para a equipe do Cruzeiro. Vamos torcer para que o Bolasce esteja na posição... Já estava. Ah, estava na posição de impedimento. Provavelmente o ato não vai dar esse gol, o ator. Marcelo Eves cruzou, Matheusinho brigou ali, o baixinho com o João Marcelo, aí um chute cruzado, pegou o Bolasce, pelo lado esquerdo, na risca do gol, no poste esquerdo, no poste esquerdo. Aí ele completou para o fundo do Barbante. É do Barbante, é. Que é o francês. Vejamos, ele está checando ali. Confirmou o gol, confirmou o gol do Criciúma. Não, ainda não. Ainda não. Confirmou o gol do Criciúma. Está confirmando o gol do Criciúma. Foi gol ou não foi? Vou colocar aqui 30 segundos. Está aí, Cruzeiro correndo aí agora, meu amigo. Contra o relógio, contra o adversário, Criciúma, dono da festa, 1 a 0. Não teve perdão. Vira esse jogo, Cruzeiro. Se vira. A bola é trabalhada com o Vitinho, lado direito. De forma muito precoce, o Cruzeiro toma o gol nesse segundo tempo. Que é isso? 28 segundos dessa etapa. Ah, claro que ele está dizendo que ele fez. Acabou a equipe do Criciúma, tranquilamente do Gustavo. Me lembra aí, o segundo tempo que eu combinei com você aquele dia, hein? Bora, não lembrei, lembrei. Tem substituição da equipe. Bora, Caibuloso. Já vou notar aqui. Passou, para trás. Olha o gol do Criciúma. Corta, Zé, o Cruzeiro sobrou de novo. Olha o que bateu. Como é que é o nome do cara? Eu falei que ia ser um e-mail. Eu falei ou não falei? Então, meu irmão, quem acreditou na ideia do Brunão, infelizmente, foi o gol do Boiolacier para a equipe do Criciúma no placar agora triste. Triste, triste, garotão. Oh, para o Criciúma, que gol ridículo. Uma falha completa na zaga da Raposa. Zero para o Cruzeiro, Tony. O Boiolacier aproveitou ali a... Estão checando ali esse impedimento? Acho que tem não, né? Tinha um jogador do Cruzeiro dentro do gol. Foi não, gol legal. Esse era o nome do cara. Esse era o nome do cara. Esse jogo do Cruzeiro é um inferno mesmo, viu? Puta que pariu. É, palácio em campo, você quer o quê, viu? É, aqui, fala que vocês não vão. Gente, tem que buscar um treinador, viu? Mesmo com os reforços que tem aí. Deixa o Ceaba trabalhar. É, é difícil. É, é difícil.